Enzo Gabriel Eu me lembro bem do seu vestido branco Zíper emperrado e você tirando Me beijando a noite inteira Eu nunca amei ninguém dessa maneira Quando o sol chegou você me mandou embora Pra te ver de novo o que é que eu faço agora Fugitiva, eu já sei Eu vou te procurar o resto da minha vida Você nem perguntou meu nome, nem passou seu telefone Seu crime foi maldade Não merece essa sentença, eu fiquei sem recompensa Um coração atrás das grades Eu sou É o primário desse amor O seu beijo me algemou Oh, 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 oh Oh, eu já dei mandado de prisão É um crime essa paixão Oh, eu sou o réu primário Condenado a não ter você do lado Você nem perguntou meu nome Nem passou seu telefone Seu crime foi maldade Não merece essa sentença Eu fiquei sem recompensa Um coração atrás das grades Eu sou o réu primário desse amor O seu beijo me algemou Oh, eu já dei mandado de prisão É um crime essa paixão Oh, eu sou o réu primário O condenado a não ter você do lado Oh, eu sou o réu primário O condenado a não ter você do lado